Eu até acho que não foi a primeira vez, talvez com a intensidade que você se refere tenha sido a primeira vez. Também não vai ser a última vez. Quem ocupa o cargo que eu ocupo sabe que isso faz parte do futebol. Já dizia o professor Carlos Alberto Parreira, não espere reconhecimento. Quando você faz bem feito, todos os méritos das coisas são compartilhados. Tem tudo assim, hoje é muito isso. Ídolo, herói, tem o vilão. Eu tenho ouvido bastante coisas a respeito do treinador, tenho ouvido até certas campanhas para outros nomes. Então, isso vai passando para o torcedor. Essa bolha que é o futebol e que o futebol vive hoje passa as coisas com muito mais velocidade do que passava antes. E a gente faz parte disso, entende isso. Então, me incomoda à medida em que a equipe não está conseguindo entregar algo que eu acho que podemos entregar para que essa reação não aconteça. Mas a reação faz parte do futebol. Eu não tenho nada contra o comportamento do torcedor. Penso que o torcedor poderia fazer algumas avaliações um pouquinho mais racionais. Nós já temos aqui um número bastante grande de treinadores que passaram nos últimos anos e que não conseguiram dar à torcida do Internacional as conquistas que ela está esperando. E esses treinadores têm os mais diversos perfis. Jeito de jogar, maneira de se comportar e tudo. Então, acho que o torcedor poderia pensar que talvez esteja na hora de também abraçar mais a gente. Porque nós estamos precisando dele. Se muda o treinador e que no futebol brasileiro sempre é quase que apontado como uma solução mágica, você acaba perdendo novamente um ano de trabalho. Você começa tudo de novo. É como as fases quando você não ganha. Para nós sempre é muito duro quando a equipe não atinge o objetivo, como nós não conseguimos fazer no Campeonato Gaúcho. porque nós temos que recomeçar logo ali na frente. E recomeçar a mobilização, recomeçar o convencimento dos jogadores, o convencimento do torcedor que faz parte do ambiente do jogo. Nossa relação com o torcedor é muito importante, porque ele interfere no comportamento do jogo. Ele nos ajuda mais ou ele cria mais tensão, que atrapalha certamente o rendimento de uma equipe. Então, eu já estive em muitos lugares e já passei por momentos muito duros no futebol e já passei por muitas vitórias. E sempre que o torcedor esteve bastante ao lado da equipe, aumentou muito a chance de a gente ganhar. Essa é a experiência que eu posso falar sobre aquilo que passei até aqui e é o que eu posso falar para o torcedor do Internacional. Mano, você acha que o fraco desempenho que o Inter vem demonstrando em 2023, se repetindo más atuações, tem relação com... Nem todo jogo consegue repetir uma escalação. Cada jogo é um esquema diferente. Hoje, no final, eu não sei nem definir qual era o sistema que estava em campo, de tanto atacante que tinha. Mas, você acha que isso tem a ver com a pouca entrega que o Inter está dando? Acho que é isso que mais irrita o torcedor no momento, que o Inter está entregando muito pouco em 2023, sabendo, muitas vezes ditas por ti, pelo presidente, pela direção, que este elenco era suficiente para os primeiros meses da competição. E nós estamos em abril, não temos um esquema definido, não temos um time definido. Não acha que isso atrapalha um pouco? Você vê. Sabe que eu aceito com tranquilidade a opinião dos outros. Às vezes discordo, mas aceito. Muitas vezes as pessoas dizem que o time sempre joga do mesmo jeito. Agora você vem aqui e me diz que o time muda o jeito de jogar a cada rodada. Eu não consigo entender muito essa análise que vocês fazem. Ou ele joga igual ou ele joga diferente a cada jogo. Então, hoje foi a primeira vez que a gente mudou a parte tática da equipe de forma mais significativa. Então, o Internacional vem jogando com o Maurício e vem jogando com o Alan Patrick, com os meias, há bastante tempo. E, semana passada, alguém disse que esse era um dos problemas da equipe, que a equipe só jogava desse jeito. Não é esse o problema. A questão daquilo que dá suficiência do elenco, do grupo, é o seguinte. A gente nunca vai chegar aqui para vocês e falar mal do nosso grupo. Não tem sentido. É uma burrice sem tamanho. Semana passada, eu vi um treinador fazer isso, até bem famoso, na praça. E estão discutindo se fica ou se não fica, porque esse é o grande pecado que um treinador pode cometer com o seu grupo. O que não quer dizer que não trabalhamos e não pensamos que temos que buscar a qualificação. Nós trabalhamos muito nos últimos meses. Talvez isso irrite um pouco o torcedor, porque eu fiquei ao lado da direção e me coloquei ao lado da direção para trabalhar na busca de construir um caminho diferente dos últimos anos. porque, quando eu cheguei aqui, nós tiramos 15 jogadores, mais ou menos, do elenco. 15, mais ou menos, do elenco, desde que eu cheguei aqui. Porque chegou à conclusão de que nós não tínhamos condição de trabalhar com números tão altos, que o futebol nosso não permitia mais isso, que nós tínhamos que reestruturar algumas coisas importantes, e a gente trabalhou nessa direção. Muitos dos nomes que nós procuramos, e hoje até estamos olhando que um grande clube brasileiro disse que tentou quatro grandes nomes para contratar para o seu elenco, mas não conseguiu. E esse clube tem bastante dinheiro de investimento. E nós também procuramos muitos jogadores, iniciamos negociação e caminhamos isso, e esses jogadores também não foram contratados por outras equipes. é sinal que eles não queriam sair, ou achavam mais interessante ficar na Europa, no lugar onde estavam. Então, nós, com o cuidado e com a responsabilidade que temos para conduzir um trabalho assim, estamos seguindo o caminho que nós achamos mais correto. Então, é duro, às vezes é duro, às vezes as palavras não vêm, às vezes as palavras não são suficientes para convencer o torcedor, principalmente nos momentos de derrota, nos momentos mais doídos, mas nós acreditamos que, com esse caminho, nós podemos, na temporada, fazer o Internacional mais forte, na temporada toda fazer o Internacional mais forte. é o que a gente está fazendo. É o que a gente está fazendo.